Pois é, as mulheres continuam sofrendo agressões, insultos e humilhações de seus companheiros, de ex-conviventes, que não aceitam o contraditório. Ah, essa mulher minha não é de mais ninguém. Pois é, o Alfredo Neto passou pela DAN hoje e traz duas ocorrências que foram registradas lá. Dois casos de violência doméstica foram registrados em Três Lagoas. O primeiro aconteceu na Zona Sul. Uma mulher que teve o apartamento invadido pelo ex-companheiro procurou a delegacia para registrar o boletim, relatando que o homem teria entrado no apartamento e tentado tomar o cachorro dela. Não conseguindo levar o cachorro, o homem pegou o celular dela que estava no guarda-roupa e relatou a ela que se ela não fosse até a casa dele e pedisse desculpas à ex-sogra, ele iria quebrar o aparelho celular. A mulher procurou a DAN e registrou o boletim de ocorrência. Aqui também foi registrado um boletim de ocorrência da área norte, onde uma mulher foi ameaçada pelo celular pelo ex-companheiro. Um homem que não aceita o fim do relacionamento mandou uma mensagem de texto dizendo que tem um lado bom e também um lado mau e que se a mulher não pensasse bem no que estaria fazendo, ela teria uma surpresa e o filho dela iria acabar ficando órfão. Temendo as ameaças, a mulher procurou a DAN e registrou um boletim de ocorrência. Agora, os dois casos registrados foram abertos como inquérito e serão apurados pelas delegadas de plantão aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher.